Olha só gente, isso aqui é noni, olha que linda, eu acho linda essa folha do noni, tá cheio de noni, olha o chão, só que esse negócio fede muito, fede, e a chuva tá caindo, como que eu vou embora agora? Aqui é no fundo da clínica, agora ele sabe o nome, sabe o nome dessa planta, olha, podia ter goiaba ali pra passar, e a chuva tá aumentando, E aí 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 E aí